Eu fui na MP9 Herói Tá bom, tá bom, vocês tiveram que me carregar Vamos embora Nada, Carizeiro Sabe quantas granadas eu joguei No mapa inteiro, Aguinaldo? Não, mas você mandou umas duas Joguei umas duas granadas No mapa inteiro Melhor que eu, que joguei e morri Só fazendo as granadas Porra, não existe Isso não existe, Carizeiro Fazer granada É muita coisa pra pensar ao mesmo tempo Mas não foi ruim não Você fez o entre ali de TR O tempo todo Você foi bem, Carizeiro Eu aqueci agora, vambora Por que a Face System tem um pingue alto? É porque, cara É uma galera jogando de vários lugares O server tá em Chicago Aí tem gente jogando Estados Unidos, tem gente jogando Brasil Tem gente jogando da Europa É, o barulho, o som Tem gente que não tá É, se tivesse sem lagzinho, cara Vambora, vambora Qual que é o mapa agora mesmo? Mas é bom É bom o lag que dá uma Não é só virar o fone? Dá uma balanceada Não é isso, né? Vocês entenderam Não é isso, né? Não é isso, né? Ah, vai resolver Bastante Não tem como fazer Não é só virar o fone? Caraca Já vi um jogo lá da Herói Que o Cádia jogou um Ralph inteiro Com o fone virado Tava falando sério? Tava falando sério, velho Tem que virar o meu aqui Se não resolver, então Foi um Ralph inteiro, quase O duro é quando ela joga a vida inteira assim, velho A vida inteira Tamo junto, viu, Matheus Ah, firma a mira, então, velho Um sapo rascar o gamer O Lupa Lupa 19 O Aurigode O JR Porto O Bigodon BR Tamo junto Aí, Bigodon Aqui, já entrou aqui Esse aqui nós vai ganhar Pra levar pro terceiro Bora, bora Obrigada Já entrou todo mundo O que tá zicando É que eu fui arrumar um inventário E aí eu tirei meus agentes, velho E aí, essa manguinha, velho Odeio A gente que tem essa manguinha aqui, velho Vamos, vamos ganhar Esse faquinho Bora O manguito aqui, velho Não tá aparecendo pouca mão? Deveria aparecer mais, né? Cadê o restante? Eu acho que o fogo... A gente pega, calma, calma, calma Nossa Nossa, tô matando todo mundo Morri Beleza Ah, já era, já era Esse aqui já era Já era, é perigoso É, eu tô com dor de vida É o Piraju, Galpão Piraju, perigoso Cara, eu já botei até no autoexéquio Via o model 68 Até no autoexéquio Já coloquei E... Toda vez que eu entro Ele muda O que pode ser Eu brilho na veia 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 Sempre volto o meu também Sally, Bob Bota isso Sally, Bob, Laura, MT15 Cinco Cinco Hum, ó Agora Agora sim Onde sobrou? Dá uma dual, Agnello Dá uma dual Dá, dá, dá Humilde Joga o Nip Então, tapete Tapete, Nip Aí, Agnello E a Caribe É isso, né? É, o problema Eu tô bem Eles sabem que eu tô bem Então Mas o Acari vai aí Com você Você que vai Fazer Segura Eles vão vir Tapete Aqui Eu vou matar Oito Cinco deles E dois do nosso Aqui, aqui, aqui Muitos 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 Não, só sim Não tá Não tem a ver Com esse Tem a ver Com o sistema Eu acho Tá voltando B Tá voltando B? Não Não entrou Não entrou Não A não Ainda Boto Fove Pra 60 Passou Piscina Já É, vai Ser lá Mesmo Isso O Bonita Igreja Meu Deus Tem mais um ali pra esquerda Tenta Tenta Pegar E atrás Você Quer dar Mãe Ui Quero chamê Podemos Vamos tacar A granada Uma H.E. Cada um Lá na Caverna Vamos ver Se explode Alguém Bora Eles vão fazer M.F. Provavelmente As cavernas Tem Tem caverna Tem caverna Beleza Cadê as outras Eu joguei Ah, não jogaram Né Aí foi Joguei Mais dois Aí Ah, tá Tomou H.E. Nossa Cíntia Tem alguém Com H.E. S.E. Subiu O apartamento Mano Alguém Quando a gente Tava chegando lá Só se tem H.E. Batendo No peito De alguém Tá ligado Velho Talvez Volta 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 É Se eu mordo Eu trouxe Vai tá aqui Perto Cuidado Não tem arma Nenhuma Aqui Vai guardar Tô com Pouca vida Ou vai tentar Ah, eu não tenho Colete Eu vou tentar Pegar Ah, tá aqui Faz Que Estou falando Vou inverter Meu Pelo E aí Bora Agora Bora Agora é Nói Senão Não é Mais O O O O O O O O O Agora A Carizei de Inferno Você Conhece Você Falou que o Fani Tá ao Contrário Ou só Na live Na live Ele sabe Então Tem Lanco Matei Ninguém Tem uns Dois Banana É Caverna É B Vai Vai B É Pode ser Que a C4 Esteja Aqui Ainda Tá Aqui Tá Aqui A C4 Ah Então Vou Voltar É Tá Aqui Dentro Da Beleza Tão parando Mirando Aqui Mas Espera que venha Você Mais um Mais um Mais um Beleza Que beleza Valeu 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 Ô Fino Ô Fino Cara Ô Fina Às vezes É Só Chamar Atenção Da Assistência Não é Isso Ah Cagão 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 Cara Não precisa Dar a cara Lá Não Tá Carizeira Não Cagão Melhor A gente Ganhar Tempo Aqui Do que Só Fazer Uma Smoke Ali Na Frente Cadê Rápido Cadê a cara Aqui Tá Cara Aqui Nada Banana Tá Meio Clear Aqui Tem Meio Um Meio Lá Atrás Recuando É Do que O Granjão entrou na smoke Aí Não Eu passei Vi que a smoke Tava cagada Ainda Voltei Velho E aí Na smoke Velho Guarda 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 Galera Certeza Guarda 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 Eu só Tenho Na base Pegue Me Vamos Pra cá Então E eles Vão Caçar Aí Eu Sei Eu Não Sei Às vezes Defender Estou fazendo Sacanagem Com a Cara Às vezes Defender No lag Parece Que é Mais Difícil Velho É Tudo 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 Na colada B Se Pra cá Não Deve ter Ninguém Beleza Ó Eu vou Dar uma colada B Esse round Aqui Tá Compramos Ou não A gente faz Equada Aqui Eu já Tenho Não 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 Faz É Eu já Tenho Arma Eu vou Com Arma Fiz Uma Pista Só Tá Tem Vindo B Vai lá Cíntia Vai lá Cíntia Qualquer Coisa Dá um Tiro E sai Tá Cara Tem aqui Lala Tá Eu fico Aqui Pode ir lá B Que loucura Que loucura Esse é que Astralis Esse é que Esse é que Caralho Bicho É Esse aqui é Tem piscina Um Caralho Tomei Molotov É brincadeira Eu tento Acho que Eu nem tento Muito de arma Melhor Aguardar Essa arma Opa Ai Olha lá Que De novo Esse Goni Nossa Nossa Foi A cara Eles me Molotovaram Ali Onde Eu tava Naquele Vem Em cima Você viu Vou matar Esse é que Astralis Vai comprar Vai comprar Não Vamos Tem mais Eco Não Eu acho É Agora Até ganhar Até ganhar Até fizer Um round Vambora Beta Água Tem aí Tem aí Tem aí Tem aí Tem aí Cobriram que somos nós dois aqui A cara Pudeu Caralho O cara vai nascer morto Já Tem aí A cara Cuidado Pega aqui Pega aqui Pega 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 Fica aí Fica aí Peguei Um Aqui Dessa Molotov Aqui Vou pegar Armas Acho Que Não é uma boa Mas tudo bem Hum Volta agora então Ou você vai Quer caçar ele Caça ele A cara Busca ele A cara Mata ele A cara Ué Cíntia Eu tô voltando Eu acho que eu vou lá e tu Tem que tomar aqui Tá lá na caverna Eu acho que eu nem vou ainda Tá vindo Tem uma Eu não peguei Que que pega Peguei Pra mim não vai ter uso Pause A Cintia não voltou Quer pause Quer pause Aham Pede pause Tô voltando Dropa aí Guilherme Pra mim Quer jogar com a Com a Alpe Porque eu não sei jogar com a Pause aí Filma Filma Nossa Não deram Nossa Não deram Não deram Eu apertei Nossa Todo drama Todo drama Me dá sacar a boca Oh 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 Ficou mal Planabas O bote pegou Acredita? Meu pai amado Tem meio Parou Todo santo dia O que que você foi fazer Assim? Te avisa a gente Pra pedir pausa Minha filha Nossa Avançou Avançou o tapete Aqui já Dois Tá fácil O jogo Já Ah que mentira Que mentira Esse lag Aí vazou Foi tudo Que mentira Alguém foi no banheiro Eu tô do PC Eu tô aqui Eu também Boa Cíntia O que que tem eu? Foi no banheiro Vazou Foi tudo Eu? É porra Eu não Tudo Tudo Vazou pouco não Vazou tudo Vazou pouco não Vou dar 5 a 2 E tá difícil, velho No outro mapa eu tô até conseguindo ainda Esse aqui tá pior Agora vem o pause Nossa, olha o pause aí Como é que dá pra despausar? Eu acho que não dá, Gal Caralho, dois minutos Que abalha É, é, é É a única coisa que você pode fazer Faz um edge aí, Akane Faz um edge Faz o teu edge aí, velho Você precisava, você precisava arrumar pelo menos Mais uns mil e oitocentos pra comprar uma alguezinha E salvar o tio aqui Olha aí Eu tô, Gal, eu tô Não, calma, só eu reiniciei aqui Não, eu reiniciei aqui O exit lag não tá legal, velho Eu tô vendo isso, trocando servidora Melhor um pouco, porque Só Vai forçar essa? Tem uns Você que sabe, Lala Você é capitão do nosso time Tá difícil, velho Como é que é? Se der pausa, de novo sai, né? Obrigado aí, Ragnarok Ragnarok Não, é capaz de ainda dar Mais um minuto, é É Aí vai ficar o Tem cinco Tá difícil, velho Tá difícil Olha a sombra no chão É verdade, né? Olha aí, ó Gal, o que que eu coloco no redondo? Fala pra mim Pode confiar O que ele fez O que ele fez? Sei lá O que ele fez? É Não, é Fluxo 3, 0 Aí embaixo pode botar Pen Face Liquid Mouse Og E quem faltou? G2 E aí no 03 Pode colocar quem Você acha horroroso Quem você acha horroroso, Akari? Eu prefiro Eu não me manifestar Não? Não, porque Minha capacidade de avaliação Também não é das melhores Fica tranquilo Ó, voltou, hein? Vou só tacar Eu vou tacar a granada Com vocês na B E aí eu volto lá Tá, a gente faz a quadra aqui, ó Vou fazer Faz do arco aí, amiga E eu faço aqui da Vem, virado Vamo lá Tem que ser esse round aqui Tá ficando feio o negócio Tem gente aqui, velho Tomou o HS aí, o Pira Tomou o HS, tomou o HS Nossa Ah, e tem dois aqui na A ainda Eles fizeram só barulho aí Tá entrando A Nossa, lascou Eu tô com 20 de HP Eu nem vou Guarda, guarda, guarda Sete, guarda, guarda Os oi de procurar Fui já pras colheiras Fica na posição aqui, velho Vamo time Passou um pra ir E tem outro chegando aqui CD tem Out Você ouviu banana Que é isso aí Que é isso, que é isso Que é isso aí Deu show Fala pra fazer a fila Faz a fila Faz a fila Compra, compra, compra Acompanha, acompanha essa arma De foda-se Vamo, vamo Eu dropo Eu dropo Não, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Mirinha jovem Esse é o que eu quero ver Tem aí Tem aí Tem aí Tem aí A carizeira Acho que é bom voltar Estão vindo aqui pra trás Pode girar, pode girar Pode girar Pode girar Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui Muito cego, a carize Um tapa pro nip aí Peguei um Tá, eu tô mirando o nip Entrou outro aí, a carizeira Tomou um hs Voltou, voltou a carizeira Tem um banana aqui comigo Ai, tá miado no tapete Menos 10 de vida É o nj, ele voltou Deve estar uns 10 de vida no tapete Peguei Esse último tá muito morto Tapete Deve estar indo ser quatro Abriu essa porta, não abriu? Contigo aqui, a carize Qual porta? Só se preocupa daí Só se preocupa a meio, a carize Vai pra base aqui, a carize Vai pra base aqui, olha a base Eu gosto do diálogo ali dos dois Vou dar uma olhada aqui Eu acho que ele vai tentar aguardar Porque ele deve estar com 10 de vida Dura aí pra cima e ser operado, né? Isso aí não tem chance É Não Ele não Pega ele, a carize Não é o magrinho, o seu arquivo? Busca ele É Busca ele, a carize Seu arquivo Seu arquivo Ele tava aí no tapete Seu arquivo Muito bom Vai pro outro ladinho ali Ali que ele tava Vai lá, acho que tá ali naquela Ali, do ladinho Isso aí Vai aí no cantinho Ali Ai, ai, viu? Ai, beleza Ai, que beleza Nossa virada do jogo é agora Ufa Seu arquivo O Akari dá essa arma, hein? Seu Jogou muito Akari Drop essa arma aí Mas esse, você vai ficar sem? Não, não Não, eu compro, eu compro Vê se você tem, senão eu faço Ali, faria, melhor você de Akai Eu de coisas De fama Eu vou só dar um pulinho aqui, velho Mas vai dar merda Não Tá passando B Tem B aí, Akari Tem B aí, Akari Pode ser B, tá? Nossa, nem dá Então já rotaciona lá, amiga Vamos deixar Mas calma, calma Não é entrada É, tem que olhar tap... É Eu tô olhando tapete aqui da areia Pode ficar Recuado aqui Tô com medo da B Eu vou girar lá Em duas Dois B Colocando fogo Colocando fogo Colocando fogo Colocando fogo Colocando fogo Tá passando B Piscina Acabou de espontar Piscina Piscina Dois piscina Dois piscina Aqui lascou Passou caixão Passou um caixão Tem algum problema? Piscina, piscina, piscina Piscina Morreu Piscina Pode ser escurinho Beleza Pegou, pegou, pegou Pegou Eu taquei bomba lá no escuro Já tava, né? No escuro Amigo Ó, legal Você já conheceu alguma pessoa Que ela não é do Rio Ela não morou do Rio E tem sotaque de carioca? Eu Lala Tá aí Ó, eu tenho um macaque Quem precisa? Escuro os caras escreveram aqui Escuro Escuro Eu tomei a caixa e devolveu Não, eu vou avançar, velho Eu vou avançar Deve ser vontade de morar É, deve ser escuro Esqueiro Olha a esquerda Esqueiro Olha lá Esqueiro Olha o cara aí, ó O cara, tem um aí Vou bangar por cima do muro O cara, o cara apareceu Você viu que o cara apareceu Na nossa mira Depois que a gente morreu A gente morreu Depois apareceu o cara Não, não tem nada aqui Eles podem entrar meio O papo bomba, tá amiga? Cuidado Pode entrar meio Caralho, bicho Aí é osso, velho Pode passar Nip? Não, assim já tá no meio Cara, Mr. M Tá vindo, né? Cadê a distância? Boa, cara Beleza, cara C4 é sua Cara, se quiser vir pra cá Ah, você tá se destacando Obrigado, obrigado Não, é good Gente, como é uma galera Mais casual, tá ligado, velho Esse pessoal Ai, tá aqui no Campanaga É good esse rolê Tá ligado, velho De tal Fica um sess mais casualzão Ai, vai dar, mãe Não pro Ney Não pro Ney, velho Beleza Aí, chegamos Aí, chegamos, hein Chegamos Joga 5C Nunca é fácil Meteu o cano no meio Passando B Foro B, tá? Deixa o... Já vou otacionar, então É, tá Então, vou ficar Vou ficar, vou ficar Vou ficar, então Cara, tô muito cego Mas é B, é B Certeza Pode passar a CT aí, tá? Tem mais aí, Akari Calma, volta, mano Volta, mano Eu vou ficar aqui com eles Eles entraram ainda Entrou a piscina, né? Entrou a piscina Entrou Você viu que tinha um na minha mira, né? Então eu vou sair aqui da A, tá Se já entrou Os dois aqui, os dois aqui Os dois, os dois Dois, dois, dois Tinha mais um pro bom, Bagnelo 3D ali, direita Pode ter entrado, né? É, tá construção Banana Construção Construção, outro Sua direita, Cíntia É o Goni, tá? É Ele se enfiou aí Ele tá esperando Olha lá Fez barulho Vai voltar pelo caixão Na sua mira, ó Tá ali no caixão Ah, não era Ele trocou de arma A C4 ele vai ter que passar Pela sua mira pra pegar A C4 tá barulho Ixi, treta Boa! Beleza! Boa sim, tchau Ok, tem drop aí Rolou, eu falei Foi o mau irmão Caramba, cara Isso entrou na hora Que eu tava Cravado Cara, no arcario foi HS ainda, né? O que foi maluco Pode ser rush É rush aqui? No meio? É rush aqui Pra Cara, eu vou te deixar mais smoke aqui, ó Mais smoke pra você jogar já Passou nip, Cíntia Fala comigo C4 ficou Passou, passou Mas C4 ficou, acho Passou nip já Meio da puta do Gônica Tinha multado meu mic Uma banana Nossa, que lascou, velho Tá meio Peguei Tu, cuidado Tem atrás de tu, Agnello A C4 tá aqui, tá? Tá pra nada, velho Ué, falei Você falou, eu nem vi Não, não, não Achei que o pra trás era a base, velho Sua Puta Você falou pra trás Eu tô mirando pra frente aí, velho Achei que ele não ia vir, velho Tão rápido Bora, bora E aí, vai comprar? É... É agora É agora Ah, mano, força, força Ele tenta ganhar o round pra comprar na última Agora F total, velho Era só ele? Não, era 2x2 Só que eles tinham entrado meia Só que a C4 tinha ficado, entendeu? É aqui, Akari Tem dois meios, dois meios Tem B, tem B, tem B Tem dois meios Tem vários B Peguei um C4 Toma que arma agora Você tá com vida? Tá, tô Vai, vai, vai Vamos tentar Salvar a Cintia Tem um triple rechão Ah, tá aqui no carro já Nossa Cara, 8x6 Ó, 8x7 é normal Não tá ruim, não Eles não tiveram dó, né? Eles foram só, só, só B Só B E aí, Agnello? Pô, tá difícil, Gal Tá difícil Tá fácil Não tô, não tô, não tô entrosado com a Kari aqui Eu também não tô entrosado comigo A gente não tá entrosado aqui Ó, B de novo, é B de novo Eu vou lá pra B já Já retocionei Tem aqui também Caiu, não vi outro, não vi outro Tem mais dois, pelo menos Tem carro aí, Akari Você acha que você tá Intacionando Ah, velho Tem um meio entrando agora É, com o Muro, você vai Nossa, como que ele não morreu? Mas eu acho que até vai ser melhor nesse mapa aqui Vamos fazer do, né? Eu tô com a impressão, velho É a última cara na volta aqui É, tu tá muscando então, velho Caralho É, então Tem que ser Atrás, atrás Nossa Filha da puta Pessoal, precisamos de uma mágica de TR agora Aí eles cavaram Aí eles cavaram Então, a gente tem que fazer tática mais rápida Porque se a gente for na mira A gente vai, tipo assim, sabe um de cada vez Exato Precisamos de cinco contra três Cinco contra dois Na correria Quanto isso quer ir? Bochão A, B, meio Bora, bora, bora Bora, bora Bora, Guinellos Bora Me treida Me treida Caixão Caixão Chegando base Caixão, caixão, caixão Ué Ai, cara Não, ai, cara Dois base Nossa, tá aqui no bombe Ai Tá vendo banana Tá vendo banana Porra, acabou Banana Prova tudo Se tiver Se tiver Não pegou o kit É, tem Deu, né? Deu Caralho Valeu, valeu Valeu, valeu Comprou Deu 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 Comprou 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 Sem dúvida Algum Estrategista Se alguém Tivesse tido Vamos Smocar A experiência De ser um coach Num major Vai ajudar Muita gente Aqui Vamos Smocar E ruxar Essa pessoa Ia ajudar Muita gente Smocar Aqui Smolaram Apartamentos Smocaram Bora, bora, bora Tá Smocado O apartamento Aqui em cima Tá Gastaram A segunda Smoke Tô tentando Me pegar Beleza Guinello Tá muito morto Esse daqui Do Nip Um de vida Pegamos 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 dois Aqui na Volta Volta Eu vou Explotar E vou morrer Aqui no Campanário Campanário Peguei Mano Eu tô na A Aqui Não tem ninguém Tá vendo Da B Tô plantando Tá vendo Da B Caramba Smokei Nip Gal, me trade Aqui Tá Se você jogar Eu Eu vou Bangar Arco Nip Peguei E um Xuxa Guinello Xuxa Tá Se pá Os dois Os dois Daí Não sabe De você Gal Não tem Ideia Boa Gal Boa Gal Vamos 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 Ó Vou Dropar SAK Aqui Valeu Olha Dez Sete Vambora Eu vou Encontrar O meu Arquirrival Busca ele Busca teu arquirrival Boa Pode ser tapete Eu acho que tá tapete Pode ter tapete Eu não olhei tapete O restante eu passei Pode ter bomb Cadê Arco Arco Tem arco Peguei aqui Arco Tinha um arco ainda Pode ir biblioteca Gal É só um É só o ninjota É ele Tá pra graça Hein É só uma graça Então Caralho Tomou tirão Ainda né Velho Dava pra vocês terem Orquestrado uma faca Agora Não dava Dropa aí pra mim Aqui não Eu consigo Dar uma K Também Não precisa Agora é eco deles Hein Não vamos perder O teu eco não É Vamos marcar um pouquinho Eles gostam de fazer stack B A bomba ficou Tá gente Eu não tô vendo nada Aqui na Eu vou pegar Tá Eu vou pegar a bomba A gente vai junto Nessa Olha lá Não deixa abrir Estou Ó É bot em algum lugar Eu acho que é tudo na Na B Na B Tudo bem Não entra aí não Só não vi tapete Acho que nada B Nossa Ai cara Desculpa Ai que susto Eles estão na B Eles estão na B Cuidado aí Ó lá Eles estavam escondidos Eu tô na A Dá pra perder isso aqui ainda Hein Eu vou tentar Olha aí Eles estão vindo Eles estão vindo Ah eu vou ficar escoada Eu ia avançar Mas não vou não Vamos embora Ele tá arquitetando alguma parada Eu acho que eu escutei no tapete Ai sabia Tá nas minhas costas Tava vindo nas nossas costas O bandido Vamos dominar a banana Ai eu faço smoke base Caixão E a gente entra Tá fácil Tá fácil Já acabou Só me chama smoke aqui pra mim Só me chama smoke aí Vem gente Só drop palma aqui É Só drop aqui ó Só drop aqui Ah tá peraí Fiz a primeira Cadê Tá quando for pra aí Aviso Tá Só vim Só vim Vou fazer a flash Tá Tô Tá Certo Certo Fim Bora Bora As bagulhinhas Tão os tiros Atrás da smoke Boa pegou Tinha atrás da smoke Tinha atrás da smoke Tinha atrás da Tá tem um Ah, na verdade é isso. Pirajuta apartamento. Ah... Caralho, não morreu, velho. Tá bom, tá bom, já esteve pior. Já esteve pior. Acabou que eu não entrei, velho. Ok, e aqui nós vamos. Ah! Tá indo bem, tamo indo bem. Tamo indo, tamo indo fazer esse round aqui. Faz a entrada fúria na B. Moleza. O coach Chris falou. Ah, a W avançou aqui. Onde? Na B? Não, é dois. Nossa, tá dois avançados. Banana. Os dois, tá dois. O como é o jogo, né? É. A C. B. A C. Aqui é o jogo. A C. Eu quero rezar para não tomar a facada, né? Ai? Os ôtens econômicos armazão. O que são os? Que são os terroristas perdentes? Não vai matar velho. Isso que é pior. E ai, a Echo. Eu acho que é melhor forçar na A, porque na B tá o NJ, a gente nipa ali. Eu vou que nem um doido aqui no MF, no MF, no meio, tá? Se virem, se virem pra tradear. Não sei se tem alguma smoke só pra gente... Ó, tá pro nip. Fica um pra cada lado. Tá, e atrás é smoke, o Goni. Tem que ter uma smoke, senão não dá. Foda. É, tá queimando até. Ele? Fica queimar. Sabia que ruxou banana, ruxou banana. Tem embaixo do Xuxa, do Kogu ali, na direita da entrada. Quem gosta de álcool, hein? Sua esquerda, da Yakari. Olhando... Ai, ai. Ai. Fui perdido ou não? É. Pois é, né? Gal. Ah, ainda dá. Bora fazer o quê, Gal? Fala com nós. A gente pode iniciar, que tá mais fácil mesmo. Entrando ali tapete, na calma, nip. Só que tem que esmocar, é. Ir na calma também. Pegar e desgastar as bombas. É isso, meu padrão, não é isso? Vou fazer nossa padrãozinha aqui do tapete, velho. Vai dar bom. Peguei do tapete. Agora que rival da Kogu. Ruxou um banana, já. Pô, entrei meio, tá? Tem Xuxa, eu acho. Peguei do Xuxa. Eu entrei, eu entrei. Eu entrei com vocês aí. Para das galinhas. Ai, cara. Lá, lá, abaixo. Abaixo, né? Ai, seu irmão. Chegou o momento. É que eu tava olhando ali. Joga no contato, joga no contato. Aí, ó, 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 ó. Tá vindo. Joga no contato, joga no contato. Ai, 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 ai. É ao vivo. Viajou. Joga no contato, joga no contato. Viajou. Joga no contato. Joga no contato. Joga no contato. É, né? Tá, tá, tá. Tá, tá. Puto. É aquele cabisloc sem querer, tá ligado? Só tá abalado. É, é. Pira tá aqui no Xuxa, né? Desceu. Pira Xuxa. Pira Xuxa ainda. Pira Xuxa ainda. Ele vai botar a cara, eu vou matar ele. Ou não. Ou não, tá lá mesmo. Confirmado. Nossa, velho. Ah, não. De novo. Eu não tenho nada a ver com o negócio. Oh, que isso hoje. Falaram aqui que você não tem um emote do Nenei aqui é crime, Miguel. Nossa, eu tenho. Só acho que tá ativado. Olha lá, olha lá. Tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta. Eu acho que tem, velho. Se não tem, eu tirei, mas é... Ah, vou dominar a banana, velho. Não pode desandar, não. Não pode. 14 e 10. Tem game. Tem Nip. Tem Nip. Tem Nip. A Cintia não tá focada. Tá sem microfone. É, desandou, desandou. É, ela não tá focada. O namorado dela deve tá lá. Pá com ela que ela tá jogando. A Cintia não tá focada, né? Mentira. Nossa, eu. Nossa, um show de operada. Nossa. Aqui é a barba. Aqui é o terrorista que ganha. É. Tô puto. Cá, vamo, né, velho? Já perde a revanche. Tem que ser outros mapas. Auto mais o... Assim, Thiago, né? Outros mapas e outro time, né? Tem que ir. Agora Galgal tem que jogar no time do Ney, pô. Ah, avançou, avançou. Avançou, avançou. Avançou que o Akari nem viu da resqueração e tomou. Era o arquirrival do Akari. Peguei o arquirrival do Akari. Não vai, não pega o seu lado, não. Não pega o seu lado, não. Peguei. Volta, volta, Akari. Volta, volta, volta. Descei contigo. Volta, volta, volta. Areia não tem nada, Gal. Deve ter ninguém, velho. Peguei o da B. Volta, 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 B. Volta, B. Não? Não, não. Ah, tá bom. É bom. Vai que, né? Ué, dico nas costas. Xuxa, xuxa. Ou tapete. Ah, tá tapete. Tapete. Nossa, perdemos. Nossa, fodeu. Ele vai caçar. Ah, eu pinei. Não, não, não. Foi mal. Ai, não. Counter-terrorists win. F. Deu um F aqui. Ele vai puxar por meio de esconde. Faleu. Peraí. Ele não, mas quer mais? Vai mais? Vamos. Quer graça, negão? Quer graça, negão? Ué. Quer graça, negão? Eu falei, eu falei. Tá um a um agora. Ah, agora tá um, né? Agora tá um. Agora, agora. Eu vou te pegar, eu vou te pegar. Calma, eu vou te pegar. Vai ter mais? Vamos? Agora já quero time dele, pô. Já quero time dele. Não, agora, agora acabou. Agora acabou. Acabou a amizade. Acabou a amizade. Acabou a amizade. Acabou a amizade. Eu sabia que ele tava ali, que eu tinha escutado, pô.